Inovamos e abrimos novas fronteiras. Mas agora a humanidade está sob ameaça. Forças do caos foram liberadas. Elas nos colocarão à beira da extinção. Em meio ao caos de um planeta implacável, muitas espécies vão se extinguir. Mas para uma, todas as peças vão se encaixar. E uma série de chaves vão abrir o caminho para a humanidade triunfar. Essa é a nossa história. A história de todos nós. Norte da China, 1215 d.C. Os mongóis estão chegando. 50 mil guerreiros. O maior exército de cavalaria do mundo. Seu líder, Gengis Khan. Um dos comandantes mais sanguinários da história humana. Seu alvo. Tchung Chiu. Hoje, Pequim é a capital da China. As cidades são importantes na história da humanidade. São centros de poder. Aprendizado e riqueza. Eles precisam se proteger. Tchung Chiu tem 30 quilômetros de muralhas com 12 metros de altura. Mesmo assim, está vulnerável ao ataque. Meio milhão de pessoas vivem em Tchung Tu. Agora, a batalha pelo futuro da humanidade será tratada entre os habitantes da cidade e os nômades. Se você sobrevivesse a uma infância como a de Gengis Khan, você iria ter um peso sobre seu ombro. Você iria querer provar para todo mundo que eles estavam errados. Você iria querer provar que você sabia o que estava fazendo. Você iria querer provar que você era a criatura mais malvada de todas. Ele escapou de seus captores. E lutou para chegar ao topo. Uniu os mongóis. E começou uma campanha de conquista que iria mudar o mundo. A chave do seu sucesso. O cavalo. Domesticado 5 mil anos antes na Ásia Central. Os cavalos expandiram as fronteiras da humanidade. Os mongóis podiam viajar 480 quilômetros por dia. Usar o cavalo na guerra abre uma nova oportunidade para a humanidade. Se voltarmos à luta dos mongóis contra os chineses, o que vemos é a primeira viagem pontual na história. Que sem dúvida irá nos levar ao tanque. E essa viagem são com cavalos. Os mongóis começavam a montar aos 3 anos. Eles aprendiam a cavalgar sem usar rédeas. Quando eles encontravam homens a pé, para os mongóis esses homens eram como ovelhas. Você podia assustá-los e eles corriam. Eles podiam atirar a todo galope. Foi a primeira versão da guerra relâmpago. Eles eram capazes de entrar em um lugar, de causar danos, e então desapareceram antes que alguém soubesse o que os atingiu. O Império Mongol e as duas guerras mundiais claramente marcaram uma tendência na história da humanidade, a violência. Nenhum exército tinha viajado tão longe e tão rápido até a Segunda Guerra Mundial. As mudanças climáticas foram uma das chaves da história humana. E levou os mongóis a mudarem o mundo. A 150 milhões de quilômetros da Terra. Uma onda de atividade solar. Explosões radioativas atingem o planeta. A mudança climática é um dos grandes problemas ambientais, mas é um entre muitos, porém é mais perceptível para todos nós. Na Mongólia, a seca transforma pastos em deserto. Para sobreviver, os mongóis vão para o sul em direção à China, o maior poder da Ásia. Larga as maiores cidades do mundo. A China é o grande prêmio. Se você puder conquistar a China, você vai conquistar uma terra de suprimentos infinitos. Grãos, seda, chá. A China é o prêmio mais rico que os mongóis poderiam obter. A China é, ao mesmo tempo e em tempos diferentes, várias coisas. Ao falarmos da China, ela não é mais o que a gente achava. Ao se aproximar de Tchungtu, Gengis Khan dá um ultimato. Se render. Ou morrer. A crueldade mongó é legendária. Prisioneiros são decapitados. São feitas torres de crânios humanos. Crianças são massacradas. Eu imagino alguém olhando da cidade. Olhando sobre a muralha. Aquela multidão enorme de mongóis vindo na sua direção. Eu acho que imediatamente você se perguntaria. Por que eu ainda estou nessa cidade? Eu preciso ir embora ou eu vou morrer. Gengis Khan estuprou tantas mulheres que hoje cerca de uma entre 200 carregam os seus genes. A maior felicidade é ter em seu peito as mulheres e filhas dos seus inimigos. Foi dito que 60 mil mulheres preferiram se suicidar. A serem estupradas pelos mongóis. A serem estupradas pelos mongóis. Seus cavalos levavam os mongóis até os portões das cidades. Só até ali. Para tomar a cidade eles usaram engenheiros chineses. Eles os forçaram a construir em Arias. Prisioneiros de guerra atacando sua própria cidade. Para se defender. Os soldados de Tchung Tu precisavam matar seu próprio povo. Se o portão quebrasse, a cidade caía. Segunda-feira. Segunda-feira. Os mongóis invadem Tchungtu e massacram mais de 100 mil pessoas. Daí ateiam fogo à cidade. Os mongóis eram uma força militar inacreditável. Se eles tinham um alvo que queriam tomar, nada ficava em seu caminho. Uma testemunha ocular relata. A terra estava cheia de gordura humana. Em sua época, dizem que Gengis Khan foi responsável pela morte de 40 milhões de pessoas. Tanto quanto Adolf Hitler. Em 25 anos, ele conquistou mais terras do que Roma em 400 anos. 16 milhões de quilômetros quadrados. Até agora, o maior império da história humana. O segredo do seu sucesso. Comunicação. 600 anos antes do Pony Express, os mongóis podiam enviar mensagens a cavalo. Através de uma área duas vezes maior que os Estados Unidos. A cada 50 quilômetros havia um posto com 400 cavalos. Mensageiros do governo carregando um medalhão oficial podiam receber comida e montaria. Foi o primeiro posto do mundo. Como resultado das conquistas de Gengis Khan, pela primeira vez na história, pode-se viajar com segurança de uma ponta do mundo até a outra. Papel, escrita e pólvora, vão do oriente para o ocidente. E são a chave do futuro da humanidade. Mas ao mesmo tempo, o matador está à solta. Que irá exterminar metade da população da Europa. A humanidade irá travar sua maior batalha com seu maior inimigo. A doença. Issykou, um posto de comércio. Há meio caminho entre a Europa e a Ásia. Gengis Khan está morto há mais de um século, mas seu império continua. Em suas rotas de comércio, um viajante novo e letal. A bactéria. Por 13,5 bilhões de anos, cada canto da Terra esteve coberto por esses micro-organismos. Nosso corpo contém mais células de bactérias do que células humanas. Quando um micro-organismo entra de novo na espécie, é muito mais agressivo do que com o passar dos milênios. O micro-organismo não está interessado em matar a pessoa. Ele quer viver, se reproduzir e ser transmitido. Em Issykou, começa uma pandemia. Uma das primeiras vítimas registradas é Kutlok. Casado, cristão, morrendo. Os remédios caseiros de sua esposa não funcionam. A bactéria corre pela corrente circulatória de Kutlok. Elas dominam seu sistema imunológico e se amastram implacavelmente. Deformando e inchando suas glândulas. A pele tem feridas cheias de pus. Os búbos. A peste bubônica. Que passa de um para outro por um transportador quase invisível. A pulga. Seu alimento é o sangue. Quando ela pica, libera a bactéria da peste na corrente circulatória. A esposa de Kutlok não sabe disso. Mas ela também foi picada. Em alguns dias, os dois estarão mortos. Em 1337, quatro pessoas morreram em Issykou. Dois anos depois, eram 100 mortos. Mas isso era só o começo. Uma vez que se espalharam, a infecção não parava. A melhoria nos transportes tornava a doença quase impossível de controlar. As pulgas que carregavam a peste tinham carona. De um de seus companheiros mais próximos. O rato negro. Nativo da Ásia, eles se espalharam pela Europa com os romanos. Um casal de ratos pode ter 2 mil filhotes por ano. E cada rato pode carregar 8 pulgas infectadas pela peste. Os ratos negros infestaram a carga que era levada pelas rotas comerciais dos mongóis. De Issykou. A peste se alastrou ao leste da China. E foi para o ocidente, em direção à Europa. Cafa, no Mar Negro. Um porto próspero. Na divisa do oriente com o ocidente. Controlado pelos mercadores italianos. Um homem é tido como responsável por levar a peste para a Europa. Um descendente de Gengis Khan. Jenny Beck. Ele assassinou o próprio irmão para ter o poder. Agora ele quer expandir o império mongol ao oeste. Cafa está em seu caminho. Mas ele tem uma arma nova terrível. A peste mata seus soldados mais rápido do que podem ser substituídos. Mas isso dá uma ideia, Jenny Beck. Não, 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 não. Não, não! Não! Seus homens mortos serviriam de munição. Se tiam a cidade de Khafa, então seus invasores, que são os mongóis, começam a adoecer. E ao invés de se retirarem, eles atiram os cadáveres na cidade. E as pessoas da cidade começam a ficar doentes. Armas biológicas são tão letais que elas foram banidas em 165 países, incluindo Rússia e Estados Unidos. Mas ainda restaram armas biológicas suficientes para acabar com a humanidade imediatamente. Ninguém tinha usado armas biológicas como Janneberg. Um cronista escreveu. O que parecia ser uma montanha de mortos foi jogada na cidade. Os corpos apodrecendo infectavam o ar. O mau cheiro era insuportável. Não existe arma que seja tão terrível quanto a que é usada na guerra biológica. Você não pode ver os germes. Você não pode ver a doença. E não pode fazer nada para ficar imune a ela. Os habitantes de Khafa tentam se livrar da peste. E vão para a Europa. Eles não fazem ideia de que estão levando a doença com eles. A peste em direção do continente com a maior densidade populacional do mundo. Siena, Itália. 1348. Uma família se tranca em casa. Esperando deixar a doença lá fora. O pai escreve um relato. Um dos poucos registros encontrados. Quando começa a invasão da Europa. Foi uma coisa cruel e horrível. Eu não sei como começar a contar sobre seu caminho brutal e sem piedade. A batalha pela sobrevivência da humanidade tinha começado. A humanidade está frente a uma batalha contra a extinção. Em Siena, Itália. Seis meses depois da peste invadir a Europa. Milhares estão mortos. Anholo de Tura. Um homem de negócios local. O cronista da cidade. Confina sua família dentro de casa. Para que o assassino lá de fora não entre. Anholo usa fogo e fumaça para afastar a peste. Ninguém suspeita que ela é levada por ratos. A peste leva dez anos para atravessar a Ásia. Movendo-se lentamente de cidade em cidade. Mas a Europa é o lugar perfeito para sua proliferação. Centenas de cidades. Oitenta milhões de pessoas vivendo próximas. Essas cidades tinham todas as condições de sustentar a peste, a sujeira e a imundície. Os roedores eram considerados como parte normal da vida nesse momento. E ninguém achava que esses roedores e suas pulgas pudessem ser um problema em potencial. Daí você tinha um grande número de pessoas, todas juntas, nessas pequenas moradias. E era o tipo de situação que você ia querer se estivesse tentando causar uma epidemia de peste. Os homens dominaram as vacas. Mas as minúsculas, bactérias, pequenininhas, elas dominaram os homens. A peste entrou no lar de Anholo. Infectou sua esposa, Nicolúcia. Se você nunca viu a peste bubônica, é muito grotesco. Forma-se uma grande pústula roxa. Cria um trauma psicológico, um estrago, um medo incrível. A Anholo tenta qualquer coisa, tudo o que podia. Vomite regularmente aos primeiros sinais de doença. Beba um copo de sua urina duas vezes por dia. Agora eu gostaria de falar sobre o valor que o pânico pode ter na sociedade. Aplique um guento no bulbo feito de mel, ovo e óleo de escorpião para retirar o veneno. Aplique morcegos. Finalmente, o doutor em peste. Seu capuz, cheio de ervas para proteção. Seu tratamento. Drenar a doença para fora da vítima. Os médicos tentaram qualquer medida desesperada. Sangria foi tentada, sanguessugas foram usadas, mas nada dava certo. A melhor coisa que o médico poderia fazer era ficar longe dos pacientes. Inadvertidamente, estavam levando a bactéria de um paciente para outro. Nesse meio tempo, a bactéria da peste sofria mutação. Encontrando novos meios de se reproduzir e se alastrar. Elas não precisavam mais serem carregadas pelas pulgas. Eram levadas pelo ar. A peste levada pelo ar é diferente porque agora ela pode ser transmitida de um ser humano para outro. Calcula-se que a peste bubônica deve ter matado cerca de 100 milhões de pessoas. Imagine o que eram 100 milhões de pessoas. Em seis meses, 31 mil pessoas. 60% de Siena foram dizimadas. Eu, Anholo de Tura, enterrei meus filhos com minhas próprias mãos. Não tinha ninguém para chorar suas mortes. Porque todos esperavam sua própria morte. Tantos morreram que se acreditava que seria o fim do mundo. A verdade é que nossa espécie é um dos organismos mais vulneráveis que existem. É só deixarmos de lado tudo que tem a ver com a tecnologia, incluindo tirar nossas roupas. E veremos como passamos uma noite ao relento. Mesmo aqui na cidade do México, por exemplo. Ao fim dessa noite vamos estar... Vamos nos sentir muito mal. E ao final de uma semana, muitas pessoas provavelmente ficarão doentes e vão morrer. Agora o desastre testará a fé da humanidade. Avinhão, França. Lar do Papa Clemente VI. Um dos homens mais poderosos do mundo. Controlou grandes exércitos e uma enorme riqueza. Quando a peste chega a Avinhão, as pessoas esperam que o Papa venha em sua salvação. Que peça que fale com Deus para deter a peste. Mas Clemente VI não pode deter a praga. Ela devasta a Avinhão. Matando mil e trezentas pessoas em um único dia. O Papa Clemente VI compra um campo e enterra onze mil pessoas. Mas não é suficiente. Ele tenta uma solução radical. Ele consagra o rio Rodan. Como um cemitério flutuante. Com os corpos flutuando no rio Rodan. As pessoas percebem que o Papa não pode fazer nada por elas. Ou Deus não está ouvindo. Ou pior. O medo e a perda se transformam em raiva. O povo quer culpar alguém. Em toda a Europa. A caçada começou. Querem um bode expiatório. 1349. A peste devasta a Europa. A humanidade está fraca e irracional. Está buscando alguém a quem culpar. Estrasburgo, Alemanha. A peste ainda não chegou aqui. Ainda. Mas os boatos se alastram mais rápido do que a própria doença. Uma conspiração diabólica. Dizem que os judeus estão envenenando a água potável. Era a idade média antes da revolução científica e do método científico. Era um mundo cheio de superstições, raiva, confusão. E, infelizmente, tudo isso levava ao preconceito. Desde o século VI a.C., quando sua terra natal foi conquistada, o povo judeu criou várias comunidades por todo o planeta. Hoje, 26 países têm uma população de mais de 10 mil judeus. Quando o medo atinge a humanidade, as minorias tornam-se alvo. As autoridades de Estraburgo tentam proteger os judeus colocando guardas em suas ruas. Mas o isolamento leva ao desprezo. A multidão faz a lei com suas próprias mãos. 14 de fevereiro, o dia do massacre de São Valentim. Os judeus de Estrasburgo podem escolher se converter ou morrer. Mil judeus são enterrados vivos. Mas o massacre não vai salvar a cidade. Cinco meses depois, a peste chega, fazendo mais 16 mil vítimas. Em toda a Europa, grandes cidades estão desertas. Uma testemunha ocular relata. As lojas foram fechadas. Há poucas pessoas. Um grande silêncio está presente em todo lugar. Considere o que fomos e no que nos tornamos. Éramos uma multidão. Agora estamos sozinhos. A humanidade impotente se rendeu. Há uma pequena bactéria. Na Ásia e na Europa, a peste matou mais de 50 milhões de pessoas em 15 anos. Mas o isolamento pode nos proteger. O Oceano Atlântico impediu que a peste chegasse às Américas. Geralmente, o futuro da humanidade está nas mãos de líderes visionários. 200 anos depois de Jangis Khan, aparece um jovem guerreiro Inca. Pachacuti. Pachaterra. Kutek dará volta a transformar-se. Corajoso. Dinâmico. Inspirado. A visão do Deus do Sol em uma batalha poderosa que iria criar o Império dos Incas. As Américas são o lar de 90 bilhões de pessoas, vivendo em total isolamento do resto da humanidade. Nesse mundo novo, não há cavalos. Eles foram caçados até a extinção. Não há ferramentas de ferro. Nem veículos com rodas. Mas o segredo da vida nos Andes está na agricultura em alta altitude. Era um povo, uma sociedade montanhesa. Se quisessem ter terra disponível para cultivar, tinham que construir plataformas nas montanhas inclinadas. E quando você viaja pelos Andes hoje, você vê os restos dessas plataformas. Milhares de metros acima do nível do mar. Eles tinham plantações totalmente desconhecidas pelo resto do mundo. Batata. Tomate. E milho. 60 anos depois, os espanhóis iriam levar esses alimentos para a Europa. Um momento chave que irá moldar a dieta da humanidade hoje em dia. Mas a riqueza de suas terras tornaram os Incas um alvo. Eles tinham seu território e precisavam defendê-lo. Pachacuti tinha que lutar contra o inimigo feroz. Liderado por um rei morto. A história da humanidade é moldada por homens predestinados. Pachacuti, líder dos Incas. Seu inimigo. Os Tchancas. Guerreiros com sede de sangue. Eles usavam os ossos de seus inimigos como troféus. Seu objetivo? Esmagar Pachacuti. E subjugar a capital Inca. Cusco. Cusco Vica estava liderando os Tchancas na batalha. Poderoso. Impiedoso. E morto. Em vida, ele iniciou o reinado Tchancas de terror. Na morte, ele fala através de seus sacerdotes. Nos Andes, os ancestrais estão muito mais presentes na vida das pessoas. E os mais importantes são mumificados. Muito antes dos egípcios, o povo da América do Sul preservava seus mortos. Crianças, adultos, famílias inteiras. As múmias mais antigas sobreviveram 7 mil anos. Com os Cusco Vica liderando-os, os guerreiros Tchancas se sentiam invencíveis. Eles estavam em número maior que os Incas. Não levavam prisioneiros, mas Pachacuti tinha um plano. O objetivo era capturar o corpo mumificado do seu inimigo. Se sobrepujassem o Cusco Vica, a vitória seria deles. Ele acredita em algo mais poderoso do que o Cusco Vica. Ind, o deus do sol. O deus mais importante da mitologia inca. Na noite anterior à batalha, Ind, aparece a Pachacuti em um sonho e promete a ele uma vitória gloriosa. O pai de Pachacuti foi embora. Seu irmão foi embora. Ele escolheu ficar e liderar os Incas na batalha. Você está prestes a provar a seus homens? Servindo de exemplo. Dizendo, querem saber? Eu posso morrer hoje. Mas tudo bem, porque eu nasci para fazer isso. Eu garanto que um verdadeiro líder que entrou em combate se sentiu desse jeito. Pachacuti provoca os Tchankas. Alimentando sua ilha. Ele segura seus homens. Mantenha a disciplina. Até que eles disparam uma salaivada de pedras. Pachacuti se movimenta. Quando os Tchankas estavam sitiando Cusco, grande parte dos líderes havia fugido. Pachacuti assume o papel que defenderam a cidade. A lenda Inca lembra sua coragem. O jovem príncipe se atirou sobre o inimigo. Ele era tão ágil e tão rápido que aterrorizou a escolta. Como precisavam multiplicar seu exército e não tinham como fazê-lo, eles juntaram umas pedras e as disfarçaram de guerreiros. Os Tchankas, vencidos. Pachacuti irá criar o maior império jamais visto nas Américas. Embora fossem sociedades militares expansionistas, o sistema armado é diferente de uma ordem imperial. E vou chamar com o nome que eles lhe davam, Tawantinsuyo, que quer dizer os quatro lados do mundo. Nos dias modernos, Chile, Bolívia e Peru se uniram sob a norma Inca. E uniram seu território. Uma rede de trilhas que se estende por 40 mil quilômetros sobre um dos terrenos mais acidentados da Terra. No final da trilha, Vênus Machu Picchu, o palácio de Pachacuti, sob as nuvens. Desconhecido para o resto da humanidade. Mas o isolamento das Américas está chegando ao fim. Desconhecido para o resto da humanidade.